Esporte, alegria e inclusão. Essas são as palavras chaves para descrever o Festival Paralímpico, que aconteceu na UFSM no sábado, dia 21 de setembro. Isso é uma forma de dar oportunidade para que todas as pessoas possam acessar a atividade física e os benefícios que o esporte traz. Eu digo que o esporte não tem contraindicação, ele deve ser praticado por todos e por todas. O Brasil é uma potência paralímpica, então isso nos orgulha muito, só que mais importante do que as medalhas nas Olimpíadas é que cada vez mais as pessoas que tenham qualquer condição especial possam estar acessando a atividade física. O evento contou com três modalidades de esporte adaptado, atletismo, para badminton e basquete em rodas. O basquete é uma das principais modalidades paralímpicas, foi uma das primeiras a serem criadas e a ideia aqui é o pessoal vivenciar para justamente ter essa primeira experiência e compor a equipe depois do centro de referência. Então é o festival, mas também a ideia é trabalhar para que o pessoal aprenda sobre esporte, conheça e depois siga aqui na nossa equipe disputando campeonatos. Desde 2018, o Festival Paralímpico promove a inclusão e a prática esportiva para crianças, jovens e adolescentes de 7 a 20 anos. Neste ano, aqui na UFSM, foram 200 escolas inscritas de cerca de 16 cidades da região. O evento acontece simultaneamente em 120 localidades do país. O festival também serve para que os alunos dos cursos de educação física exercitem a prática da sua profissão. Hoje nós temos mais de 50 acadêmicos voluntários, professores, técnicos administrativos e acadêmicos. E também nós temos alguns voluntários de associações também, que estão participando, nos auxiliando também. É minha primeira vez participando e eu estou muito realizada em estar aqui hoje. É lindo ver o sorriso de todo mundo, vai praticando algum esporte que gosta e é sensacional. A abertura do evento contou com a participação de diversas autoridades do esporte paralímpico santamariense, entre elas o paratleta e campeão mundial Denilson Souza. No meu caso, eu fui uma deficiência adquirida, eu sou militar do exército e nem foi cogitado para mim que era possível praticar atividade física. Tu imagina para essa criança nas escolas, tu poder chegar e mostrar para elas que a condição física delas não limita elas a praticar alguma atividade física. E aí elas escolhem depois, seja por lazer ou alto rendimento. Então é fantástico. Quantas sementinhas estão sendo lançadas aqui que talvez vão nos representar aí em umas paralimpíadas. Esta foi a segunda vez que o festival aconteceu na UFSM e teve a organização do Núcleo de Apoio e Estudos da Educação Física Adaptada. Apoio e Estudos da Educação Física Adaptada.